Sou lá dos jockeys, ou na moral, o bairro dos jockeys já é tradicional Sou lá dos jockeys, ou na moral, o bairro dos jockeys já é tradicional Sou lá dos jockeys, ou na moral, o bairro dos jockeys já é tradicional Sou lá dos jockeys, ou na moral, o bairro dos jockeys já é tradicional Nós viemos do jockey para se animar A nossa diversão é sempre vir pra cá Ao sábado e domingo não fico de bobeira Vou pros baile funk me divirta a noite inteira Agora eu vou falar da nossa união As galeras do jockey que zoam de mulão Tem o morro da Edita, Naio, Benficão Serraria, Dan Ribeiro, Paulinho e o Coelhão Morro da Uva, Eucalipto, Asenal Bairro, Merinda, Eticetera e tal Toda essa galera faz a união Forma o bairro do jockey que zoam de mulão Atravessando a poça d'água eu pego o rio Itaparu, no Santa Marta, no Borel e no Mesquita Parada de Lucas, Juramento e o Vindigal Mineira, Santa Cruz, Alô, Vingar e o Geral Porque eu tô lá do jockey, tô na moral O bairro do jockey já é tradicional Sou lá do jockey, tô na moral O bairro do jockey já é tradicional Mas eu não posso me esquecer de mandar um alôzão Para o morro, o bachado, a São Pedro e o Arraião Conjunto Tiradentes, o seu e o mundéu Jardim Catarina, Caixa d'água, Santo Isabel Mas eu pergunto a vocês por que a confusão Dentro e fora dos bailes temos que ter a união Seja racional ou vença sua inteligência Diga sim a paz e não a violência Alguns anos atrás os jovens da cidade Viam para os bailes funk com harmonia e amizade Não tinha atrito e também nem confusão As comunidades funk procuravam a união Pois o tempo foi passando, foi tudo modificando O lazer das comunidades já estavam se acabando Por causa de atritos, confusões e desavenças Tirou em pancadarias que não valiam a pena Eu sou lá do jockey, tô na moral O bairro do jockey já é tradicional Eu vou ficando por aqui, por aqui Eu vou ficar o rap do jockey, breve irá voltar Sou simplesmente nezinho e fim para mostrar Como o bairro do jockey, gosta de animar Por isso eu digo paz, justiça e liberdade Este foi o rap que pede sua amizade Seja racional, usa sua inteligência Diga sim a paz e não a violência Eu sou lá do jockey, tô na moral O bairro do jockey já é tradicional